Como é do conhecimento público, o Governo Regional da Madeira apresenta na Assembleia Regional amanhã uma moção de confiança e é, de facto, a primeira vez nestes mais de 30 anos em que o Governo apresentou uma moção de confiança fora daquilo que é o programa de governo que se debate no início de cada legislatura. Esta moção de confiança sugere três questões para o Partido Socialista. Em primeiro lugar, quem pede a confiança do Parlamento é porque tem a noção que perdeu a confiança do povo e por isso refugia-se junto dos seus deputados para conseguir aquilo que o povo já não lhes dá, que é o voto e a confiança. Se este Governo tivesse a confiança da população, não desconfiava de si próprio nem apresentava uma moção de confiança longe da vontade do povo. É entendimento do Partido Socialista que este Governo está em fim de linha, devia-se demitir e devia haver a dissolução da Assembleia e a consequente eleição antecipada. Porque o Governo Regional da Madeira hoje é um Governo que não tem a confiança da população da Madeira e do Porto Santo. Em segundo lugar, o programa que foi às eleições, às últimas eleições regionais, foi subvertido pelo Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Nesta moção de confiança, o Sr. Presidente vem pedir aos senhores deputados que lhe deem o aval para continuar a executar o programa de governo. Isto é uma escandalosa mentira, porque o programa de governo aprovado pelos eleitores não está a ser executado. O que está a ser executado na região autónoma da Madeira é um plano de ajustamento económico e financeiro assinado pelo Governo do PSD, com o Governo do PSD e a CDSPP de Lisboa e que não foi votado em momento algum nem pela Assembleia Regional nem pelos madeirenses. E, portanto, há aqui uma traição da parte do PSD e do Governo em relação ao povo da Madeira e querem agora que a Assembleia dê o aval à continuação de um plano de ajustamento que os madeirenses não pediram, não são responsáveis e em momento algum contribuíram para que a Madeira ficasse nesta situação e que precisasse do auxílio externo. Em terceiro lugar, há aqui uma tentativa de desresponsabilização política em relação a tudo aquilo que se está a passar na região autónoma da Madeira por parte do Governo e por parte do PSD. Este Governo governa a região autónoma da Madeira desde 1976. O PSD tem as funções de governar a região desde essa data. É o único responsável de tudo o que se passa de bom e de mal na região autónoma da Madeira. E nós não vamos permitir que esta moção de censura sirva para branquear aquilo que são as responsabilidades do PSD. O PSD seguiu ao longo dos anos uma estratégia de tudo o que se passava de bom na região chamava-se e era da sua responsabilidade. Tudo o que estava mal atribuía às oposições, que não governam a região, a Lisboa ou a Bruxelas. Nós não admitimos esta estratégia e esta tentativa de enganar os madeirenses, alegerando responsabilidades. O PSD é o único responsável pela situação que a Madeira hoje atravessa. E, como tal, o Partido Socialista irá votar contra esta moção de confiança do Governo amanhã na Assembleia Regional. E também dizemos aos senhores deputados do PSD, se têm um pingo de vergonha na cara e sabem que o que se está a aplicar na Madeira é um plano de ajustamento que foi aprovado nas costas dos madeirenses, os senhores deputados do PSD, se querem honrar o compromisso do seu voto, o compromisso que estabeleceram com o eleitorado, só podem votar contra esta moção de confiança do Governo. Porque este Governo traiu os madeirenses e está a executar um plano que não foi submetido aos eleitores a quando da eleição dos deputados do PSD. E os senhores deputados do PSD não se refugiem na disciplina partidária. Assumam as suas responsabilidades junto dos eleitores. E têm que votar em consciência com aquilo que foi o seu programa de Governo apresentado ao eleitorado e não podem agora rasgar a palavra que deram ao eleitorado e votar a favor de uma moção de confiança que pretende branquear aquilo que tem sido a ação do Governo, nomeadamente o facto de não estarem a cumprir o programa de Governo e estarem a cumprir um plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira que foi aprovado nas costas dos madeirenses e sem a sua autorização. Em segundo lugar, e nesta conferência de imprensa, tem sucedido nos últimos dias parte do PSD e do seu Presidente do Governo uma campanha de insultos contra os madeirenses. Em primeiro lugar, os madeirenses foram confrontados, que ao longo dos anos foram chamados de povo superior e agora são colocados abaixo de cachorros, como se viu nas declarações do seu Presidente do Governo a quando de uma inauguração no bairro da Nazarei. E mesmo nos últimos dias, vamos sendo confrontados com novas declarações de ofensas ao povo da Madeira. Depois da grande manifestação que se realizou aqui no Fonchal, o seu Presidente do Governo teve a ousadia e o descaramento de atacar aqueles que protestavam, afirmando que as vozes que vociferam não querem trabalhar. E ainda ontem voltou a referir que os vadios que protestam não querem trabalhar. Eu pergunto ao seu Presidente do Governo, em primeiro lugar, não tem vergonha na cara? Em segundo lugar, não sabe quem é o responsável pela situação da Madeira e do desemprego? É Vossa Excelência, seu Presidente do Governo. Em terceiro lugar, onde é que estão esses postos de trabalho para as pessoas trabalharem? Nós temos 25 mil desempregados na região em números oficiais. Esses números são muito mais altos que estes valores. Nós sabemos que hoje não se consegue arranjar trabalho na região autónoma da Madeira. E estas declarações do seu Presidente do Governo são ofensivas para quem não consegue encontrar trabalho. São ofensivas para aquelas que são obrigados a sair desta terra para as terras da imigração, porque aqui não há trabalho. O seu Presidente do Governo perdeu a vergonha na cara e não tem respeito pelos madeirenses. O seu Presidente do Governo vai ser censurado nos próximos dias pelos madeirenses e porto-santenses. E nós sabemos que a maioria da população já o abandonou. A maioria do partido já o abandonou. E toda a gente já percebeu que o seu Presidente do Governo, com estas atitudes, tem demonstrado que não tem soluções para resolver os nossos problemas, mas, acima de tudo, está isolado, sem credibilidade. E é hoje um problema para a Madeira. Enquanto este Presidente do Governo estiver à frente dos destinos da região, a Madeira vai caminhar para o abismo e para a desgraça. O Dr. Alberto João Jardim, depois das atitudes que tem tido nos últimos 15 dias, só tem uma coisa a fazer, apresentar a sua demissão e se afastar da frente dos destinos dos madeirenses, porque ele hoje é o nosso principal problema. Esta moção de confiança é apresentada pelo Sr. Presidente do Governo e não refere a esse aspecto. Agora, há uma coisa que nós sabemos. Em setembro de 2011, nas vésperas das eleições, o Sr. Presidente do Governo disse aos madeirenses que ocultou dívida. Confirmou. E aos olhos da opinião pública e do ponto de vista político, o Sr. Presidente do Governo é culpado, porque ele assumeu essa culpa. E o que é um facto é que de 2003 a 2011 existiram mais de 700 milhões de euros de facturas ocultas e escondidas. Uma dívida ilegal, sem ter passado pela Assembleia Regional e sem ter sido descortenada pelos madeirenses, nem pelas autoridades públicas. E, portanto, o Sr. Presidente do Governo é culpado em relação a estas matérias do ponto de vista político. Vamos aguardar, do ponto de vista judicial, se confirma essa culpa. Agora, no nosso ponto de vista, é para nós, claro, que esta moção de confiança do Sr. Presidente do Governo é um tentar ganhar a legitimidade onde ele não a tem. Ele quer a legitimidade do Parlamento, mas essa legitimidade já se perdeu, porque o Parlamento já não tem legitimidade, porque está a aplicar e a calcionar um programa de governo que não foi aquele que foi aprovado pelos madeirenses. A RPS pediu ao Presidente da República, a admissão do Governo, naturalmente através da distribuição da Assembleia, do Presidente da República, nem isso, nem qualquer palavra, silêncio, que interpretação? Este Sr. Presidente da República tem estado mergulhado num silêncio. E, às vezes, quando fala, as pessoas até acham que devia estar calado. Porque o que se está a passar no país e na região autónoma da Madeira parece que não causa qualquer incómodo ao Sr. Presidente da República. O que eu acho é que o Sr. Presidente da República está cada vez mais distante dos portugueses, e isso vemos nos estudos da opinião. O Sr. Presidente está a perder popularidade, e isso não é estranho ao facto, termos um Presidente da República recolhido no Palácio e que, em relação ao que se passa no país, nada desde. Portanto, nós não votamos neste Sr. Presidente da República, mas entendemos que ele devia agir em conformidade com a Constituição. E este silêncio, quer em relação à Madeira, quer em relação ao país, é um silêncio que os portugueses e os madeirenses estão a reprovar.